Quantos beijos? Bacan? Caininha, bobo. Caininha, bobo. Nós vamos mandar um beijo pra quem? Papai. Então manda. Eu vou te olhar uma foto. Manda um beijo. Que lindo beijo. Pra quem mais? Mamãe. Mamãe, manda. Vovô. Vamos te olhar uma foto. Quem mais? Pupãe. Pupãe? Pra quem? Pro tio Molhe. Você ia puxar saco do tio Molhe, neném. Então manda um beijo pro tio Molhe. Manda. Paiinha. Manda um beijo de inha. Manda um beijinho. Vovô. Pro vovô. Pro vovô. Vová. Vovó. Que mais? Acabou. Acabou. Eu. Pra Lorena. Então manda um beijo pra Lorena. Então manda um tchau. Tchau todo mundo. Tchau, gente. Faz tchau. Faz assim. Ou faz assim. Dainha. É Dainha? Dainha. Você quer falar cainha? Quer ir na inha? Ah, caininha. Entendi. Ai, pelo amor de ato